Oi Celsinho, tudo bem? Estou eu, estou eu, a mamãe tá aqui, a gente tá viajando, aí a gente parou, parou aqui pra ver um amigo do papai, aí a gente parou, e sabe o carro do amigo do papai, sabe, como ele era, parece de filme de ação, eu vou te mostrar, aqui ó, ele abre, ele tem tudo esse carro, tem tudo, tem tudo, aqui ó, ai não sei se tá aparecendo, tá, e estamos vendo, nossa, olha, você tem que ver o lustre, não, tem um lustre do lado de fora, a gente tá aqui no carro, a gente tá aqui no carro, olha isso, olha o pigão essa, o senhor olha o pigão essa, tá derretendo, a gente passou no supermercado, a gente comprou o pigão, né, e aí começou a ter retorno, mas vamos de volta pra história do carro, deve estar curioso pra saber, né, ó, aqui ó, tá ó, tá passando muita moto, tá passando muito carro, muita moto, muito, é, muito moto, carro, ônibus, então, aumenta o volume, tá, e ó, tá aqui ó, aparecendo o carro, o carro, tem tudo, tá, tem tudo, ele tem uma porta, a porta abre assim, ó, ela não abre igual as outras que faz assim, ó, abre assim, né, abre assim as outras, e essa daqui, ela é muito esquisita, ela parece daquele filme de ação do Batman, tem o carro que abre, a capote, tudo, sabe, então, tem aqui ó, a porta tá assim, reta, e depois tem um, ó, olha aí, tem tudo esse carro, parece, aqui esse carro do Batman, da, da, da Mulher da Maravilha, alguma coisa assim, sabe, do super-heróis, coisa assim, né, ó, meu Deus do céu, parece coisa assim, que é muito, aqui ó, uma paisagem bonita, volante, o carro, ó, 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 aqui o carro, ó, não sei se você viu o carro, mas ele é cinza, muito bonito, aqui ó, tá vendo o carro, parece que eu tô pegando o carro, tô lá aqui na janela do papai, eu tô gravando aqui ó, pra te mostrar, capivara feliz, capivara o piste, foi isso, eu te mostrei o carro, parece que é a utilização, é isso, beijinho, 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 dos 閨, pouquinho, accomplishments, vão se sentir empetto para a ver, sensúする dots彰 que não esses valores, que acontece este�� dos